Conheça o Última, um token moderno com fundo poderoso. Sua principal tarefa é se tornar um meio de pagamento confiável para centenas de milhões de pessoas, independentemente de seu local de residência, educação e habilidades técnicas. É um token fácil de usar e seguro, reconhecido como um elo entre a economia tradicional e o mundo das criptomoedas. Com sua ajuda, os traders poderão vender seus produtos por criptomoeda, os projetos poderão arrecadar fundos para suas ideias e os usuários poderão enviar transações com rapidez e segurança. Tendo se tornado uma lenda do mercado, o último agora é alimentado pela Smart Blockchain, uma blockchain eficiente e aprimorada criada por uma equipe de desenvolvedores com mais de uma década de experiência no mercado. E isso significa que a velocidade de transação aumentará centenas de vezes, o acesso ao gerenciamento de tokens será simplificado e a integração aos produtos do ecossistema permitirá que os usuários apreciem todo o poder do novo token. O último na Smart Blockchain é um passo poderoso, não apenas para o nosso ecossistema, mas para todo o mercado de criptomoedas. Este é o futuro da indústria que estamos criando junto com você agora.